Gente, eu voltei porque eu queria falar uma coisa muito, muito legal que eu aprendi essa semana, que eu acho legal compartilhar com vocês, já que agora eu tenho muitos seguidores, tenho muitas pessoas que precisam ouvir, tem muitas pessoas que precisam aprender coisas novas. Vocês lembram que sexta-feira eu tinha acabado de voltar para o hospital na quinta-feira eu tive alta e na sexta eu tive que voltar para o hospital. Então, vou contar para vocês o propósito de Deus por eu ter voltado sexta-feira. Eu estou usando uma sonda que me impede de comer, de comer alimentos sólidos e pastosos. Eu só posso comer alimentos líquidos. Isso me deixou muito triste, eu fiquei muito chateada por não poder comer, porque antes o Pedro ia comer aqui e ele sempre me dava um pouquinho e eu beliscava, aí matava a minha vontade, eu conseguia comer um pouquinho. Mesmo que eu vomitasse depois, eu conseguia sentir um pouco o gosto da comida e isso me deixava mais... Só que agora, com essa nova sonda, eu só posso tomar sorvete e suco. Eu só posso comer alimentos líquidos, não posso comer alimentos pastosos nem sólidos. Tem que ser líquido, tudo líquido. E isso me deixou muito, muito... E eu fiquei chateada, porque assim que eu cheguei do hospital, o Pedro pediu um sanduíche. E aí, eles ficaram comendo um sanduíche e eu fiquei muito triste, eu chorei, porque era a primeira vez que eu vi, assim, o tanto que doía. Eu falei, Deus, isso está doendo muito, porque dói muito. Eu senti o cheiro da comida e não poder comer, isso doía muito no meu coração. Quando foi na sexta-feira, aconteceu um problema com a sonda, entupiu e eu tive que voltar para o hospital, para vocês verem o milagre de Deus na minha vida. Deus me colocou do lado de uma pessoa que estava com câncer. Ele descobriu o câncer na mesma época que eu. E foi muito interessante que ele começou a falar a história dele. Ele tem um câncer que impede ele de engolir a própria saliva. Ele não consegue engolir a própria saliva. Ele ficou falando comigo e o tempo todo ele estava cuspindo, porque ele não conseguia engolir a própria saliva. Aí eu vi o quanto que eu estava sendo injusta em reclamar da sonda, em achar ruim por eu não poder comer. Porque Deus me deu a oportunidade de poder comer sorvete. Existem vários tipos de sorvete, existem vários tipos de iogurte. E eu posso comer, eu tenho a liberdade de comer e ele não pode comer nada. E eu fiquei com isso na cabeça, né, imaginando o quanto a gente reclama por... A gente reclama, mas existem pessoas em situações piores que a gente. Ele descobriu o câncer na mesma época que eu e o câncer dele é aqui. Aí ele não consegue, ele não consegue comer nada. A alimentação dele é toda pela sonda. E ele não consegue engolir a própria saliva. Gente, isso tocou muito no meu coração. Aí eu entendi o propósito. Eu entendi que eu tive que ir para o hospital para não poder ver isso. Agora, sempre que o Pedro está comendo na minha frente e eu sinto alguma vontade de comer, eu lembro dele. E vem na hora a frase, ele me falando que não podia comer, que isso era triste. E é incrível como Deus usa as pessoas para falar comigo. Ele usa muitas pessoas para falar comigo. E é tanto que na hora que eu cheguei em casa, o Regis estava aqui e a gente começou a agradecer a Deus pela minha vida. Ele me contou o testemunho da filha dele, que a filha dele já venceu o câncer. E é muito legal a gente saber que tem gente que se preocupa comigo, tem gente que ora, tem gente que quer me ver bem, as mensagens que eu recebo. Eu queria falar para vocês que apesar da dificuldade, apesar das dores, apesar do sofrimento, eu me sinto privilegiada de poder passar isso para vocês, de poder ter acesso a vocês e passar coisas boas. Eu quero sempre que eu puder, eu vou contar essas coisas que eu aprendi. Eu aprendi tanto com esse homem, Deus usou tanto ele para falar comigo, para me não reclamar. Então é isso, eu sei que eu aprendo coisas novas todos os dias, todos os dias eu aprendo o valor da vida, o valor que a gente tem que sempre olhar pelo lado bom das coisas, sempre tem um lado bom. A gente não deve reclamar, murmurar... E aí Obrigado.